Esse é o Man in the Arena, que é um vídeo podcast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcanti. Eu sou o Léo Cuba. Esse é o nosso episódio número 3. A gente está gravando aqui do Otávio Café em São Paulo. E a gente tem a presença de um convidado especial, que é o Edu Carvalho. Obrigado, Edu. Ele está aqui para discutir um pouco. Obrigado, você é bem-vindo. Obrigado a vocês que estão com o convite. E vai discutir um pouco dos temas que a gente tem para falar hoje. O post que eu queria compartilhar hoje é sobre o Morten Land, um empreendedor serial europeu. Eu vi um vídeo dele no YouTube, na conferência Léo Web de 2008. Léo Web que é organizado pelo Lloyd Lemur, empreendedor, que ele é CEO do Sismic. E o Morten, achei muito interessante porque ele veio falar sobre o fracasso dele logo após perder 30 milhões de euros numa startup que ele tinha. Que era um jornal de papel. Ele era um marquês gratuito que entregava na casa das pessoas. Então ele estava vendendo publicidade, não conseguia flipar a startup dele e faliu. Perdeu 30 milhões dele e de investidores. Parece que o total foi mais de 100 milhões de euros investidos. Mas assim, independente da empresa, acho que o bacana foi, eu acho legal, o compartilhamento do fracasso. Não por valorizar fracasso. Contar o sucesso é muito fácil. Contar o sucesso é muito fácil. Você vê muito empreendedor que dora muito a pílula, ou que teve um fracasso e depois fala na hora do sucesso de novo. Mas falar na hora do pior momento lá do fundo do poço, eu acho que foi interessante. A gente estava assistindo juntos aqui esse vídeo e acho que foi bem legal. Eu não conhecia e uma das coisas que ele coloca logo no início do vídeo, que ele fala, agora o dinheiro está ganhando menos importância, é mais importante você ter as pessoas certas, fazer alguma coisa que você acredita. Eu acho que isso é uma das coisas que mudou em uma série de lugares, não sei se totalmente, mas um pouco, com a crise econômica em 2008, 2009 e tudo mais, esse foco só no dinheiro diminuiu. E uma frase que eu até esqueci no episódio passado, que tem marcado muito é, The meaning is the message. Que o significado das coisas, às vezes, é muito mais importante, tem muito mais força, pode muito mais do que as palavras que você está falando. Então, o negócio é que você procurar além do dinheiro, você conseguir fazer alguma coisa que vai além do dinheiro. E até me parece que a maneira mais fácil de ganhar dinheiro é você não procurar o dinheiro em primeiro lugar. Eu, para a realidade, não me lembro de ter visto uma palestra tão sombria, quase, sobre empreendedorismo. Apesar de ter achado uma das mais interessantes que eu já vi também. Eu acho que... Eu acho que era muito bom de palestra, estava meio nervosão. É, mas o que não é necessariamente ruim, assim, ao mesmo tempo nervoso e muito natural ao mesmo tempo. E eu... Mas meio dark, meio gótico, né? A imagem dele. É, mas muito verdadeiro, assim, é muito legal ele falar que, por exemplo, no ano passado eu estava pensando em comprar um private jet, né? Que agora estão tomando a casa dele, quer dizer, assim, eu nunca vi empreendedor falar sobre isso com uma naturalidade, com uma franqueza, assim. As pessoas não expõem, normalmente, a essas coisas, né? É, sobre o fracasso. Ou expõem, às vezes elas não vão te falar sobre o que aconteceu depois, assim. Ah, eu passei por um momento difícil da minha vida, tal. Mas agora eu estou bem. Mas exatamente quando está no momento... Não, ele já fez, já deu a virada, né? Ele já virou o jogo. Mas quando está passando pelo momento, ninguém fala. E ele fala exatamente no... Ele está no fundo do poço. No fundo do poço, assim. Eu achei muito legal isso. Muito raro. Realmente é um negócio diferente e raro, né? Bom, a minha sugestão de post essa semana, nesse episódio, é nenhum post, na verdade, né? Eu estou passando por um momento aí de reflexão, de pensamento e de tentando, né? Focar mais numa série de coisas e eu estou fazendo há quase duas semanas uma dieta de informação. Até assim, numa... A primeira vez que eu ouvi falarem disso foi o Tim Ferriss no livro 4 Hour Quick. A minha mulher me recomendou fazer isso várias vezes. E na última pessoa que me falou, que me marcou, foi o Júlio também, amigo nosso. Mas, olha, você está precisando pensar, colocar as coisas... Diminui um pouco o consumo de informação e reflete um pouco. E estou há quase duas semanas sem acessar o Facebook, sem acessar o Twitter. Lendo muito menos coisas do web que eu consumia muito mais. E tem me feito bem, viu? Tem me feito bem. Parece papo de viciado, né? Eu estou há mais um dia sem mídias sociais. E é um pouco disso, né? Eu acho que tem... Parece que a gente tem essa necessidade de estar em tantas plataformas, né? E sendo interrompida toda hora, precisando interagir. Principalmente no Twitter, acho que é muito tempo real, né? Muito mais do que as outras mídias sociais. Mas aquela... Eu vou entrar no Facebook para ver se tem alguma coisa nova, algum update de um amigo. Ou eu vou entrar no Twitter e aí ferra tudo. Porque você clica no link que vai te levar para um lugar, que vai te levar para outro, que vai te levar para outro, né? Eu, por acaso, estou passando por essa experiência também. Nas últimas duas semanas, estou muito na estrada, indo muito para Barretos, para Fazenda, por exemplo. Não tem internet lá. Mal e porcamente tem telefone, não pega celular, assim. Estou super feliz também. Li dois livros, por exemplo, nas últimas duas semanas. No Kindle. Não foi no Kindle, foi as duas impressas, na verdade, assim. Mas, enfim, foi super legal. Não estou sentindo a menor falta, sinceramente. Apesar de adorar, mas de Facebook, de Twitter, assim. Nas últimas atualizações, eu tenho que... Eu tenho que assumir que nos primeiros dias eu senti falta. Eu tive vontade, eu tive aquela vontade de entrar. Então, mas consegui não entrar nenhuma vez. E uma das coisas legais, eu acho que eu vou usar melhor agora quando eu volto, né? Na semana que vem eu estou voltando, até porque a gente tem o Men in the Arena no Facebook. Está sendo bastante legal a maneira, está fluindo o negócio lá. A gente vai usar muito mais essas coisas também na minha empresa, na AgriPoint. Então, assim, tem coisas que... Está sendo bom esse período fora, até para olhar de uma forma mais distante e entender melhor. Tipo, se você entrar com foco e de uma forma mais serena, vamos dizer assim. Eu acho que a serena é a melhor palavra para escrever isso. Mas a gente fala brincando, né? A gente está falando brincando nessa questão de vício com mídias sociais. Mas tenho certeza que muita gente que está assistindo esse episódio sofre disso também, né? Então, acho que todo mundo se identifica muito com isso, né? Como você ser produtivo com tanta plataforma e tanta interrupção? É, a sensação que eu tenho é que às vezes a gente não tem mais aquele espaço perdido durante o dia que a gente consegue pensar em coisas diferentes, assim. Tipo, às vezes eu estou esperando o elevador, aqueles dois minutos ali que você está no seu andar. Você já está no Twitter, já começa a pensar o que o cara ali está falando e tal. Às vezes você não tem o Twitter na mão, você começa a pensar em outro assunto, assunto seu, que eu acho que é mais importante do que aquilo. Você tem uma ideia nova e tal. Tipo, às vezes o Twitter vai te sugando demais. E é uma fuga, muitas vezes, para assuntos importantes que a gente tem que resolver. Então, ah, não, vou ligar o aplicativo do Twitter e vou ver o que tem. E você foge do que você tem que enfrentar, às vezes, de uma tarefa importante. Um negócio legal que eu tenho feito isso, faz bastante, é esse negócio de você, em vez de ter o Twitter ou o seu celular, você tem um caderno. Para você anotar e rabiscar e pensar e tal. Mais um exercício de brainstorming, de reflexão e tal. Acho que é uma maneira bacana, mas acho que você tem razão mesmo. Esse negócio de você consumir menos, você vai ter mais tempo e mais espaço, talvez, mental, mais uma tranquilidade, uma serenidade mesmo. Acho que o melhor termo é serenidade. No momento que eu estou assim, é um momento de serenidade de pensar melhor e fazer melhor as coisas. Eu ia falar que uma letra é muito feia, eu não ia conseguir me organizar em um caderno, eu vi a sua aqui. Eu vi como sua letra, acho que eu conseguiria assim. Não tenha vergonha da sua letra, viu? As melhores pessoas têm as piores letras. Mas parece que a gente esqueceu como é escrever, um manuscrito, né? A gente tecla tanto que a letra acho que vai atrofiando, né? Eu vejo como é ler. Eu sofro disso. Eu já tive esse problema bem forte. Agora eu voltei a usar caderno com uma frequência, gosto de ter cadernos legais, carrego sempre o caderno comigo, em reunião eu sempre estou escrevendo as coisas, a pessoa está falando, numa palestra, no que for, eu estou sempre adotando. Então, assim, não se surpreendam se no próximo episódio do Mind the Arrend a gente mudar de cultura digital para cultura offline. tagline, o slogan pode mudar. Pode ser um tema aí para o próximo, a gente faz um vídeo podcast via carta, né?